Olá pessoal mais uma vez canal Braslook sejam bem-vindos no canal pessoal mais uma dica essa moeda essa aqui é bem diferente aí vale 3.500 valor de catálogo todos os valores que eu falo aqui pessoal é valor de catálogo sempre lembrando que catálogo é uma referência olha que moeda que vale 3 ou mais de 3.500 ah mas você já viu eu nunca vi essa moeda e eu vou mostrar para vocês ah mas você mostra uma moeda e depois você mostra outra é lógico eu vou dar dica para vocês é difícil ter a moeda muito difícil mas eu sempre o canal sempre dá dica para vocês quem sabe você tem essa moeda eu gostaria de ter essa moeda então essa é a dica do dia mas antes você que não é inscrito se inscreva no canal já ative o sininho para que vocês não percam as dicas do canal as atualizações de moedas a gente mostra moedas aqui de alto valor né sempre no catálogo é tudo catálogo não tem nada na minha cabeça então se você gostou do vídeo também você dá um like aí ajudar o canal pessoal a vida do canal você tem uma ideia vocês é se acredita que é like é like e visualizações inscrito é os três né mas é like é o youtube sempre fala para nós os criadores de conteúdo pedir like que o like é que dá vida no canal porque se você deixar o like é claro você não vai deixar se você não gostou nesse é opcional ah eu não gostei de servir então dá um dislike mas se você gostou deixa um like aí que é isso aí que move o canal né ok pessoal então vamos uma que moeda que é essa eu vou falar rápido moeda de um real mas é pessoal a moeda para valer três e meia tem que ter duas e finge duas e finge e finge-se né dois lados você vira um lado do outro lado e finge de novo então é dois é dois anversos né dois anversos ó vou mostrar aqui para vocês no catálogo pessoal o canal sempre dá dica é mas você tem eu sou pobre eu não tenho todas as moedas mas eu gosto de dar dica a pessoa ter todas as moedas do catálogo e mostrar para vocês aí vixi eu tô milionário mas eu não tenho todas tem muita gente que fala é mas você tá com uma moeda na mão mas tá mostrando outra é eu mostro uma moeda que é de um real mas ela tem uma anomalia que vale três mil e quinhentos aí eu mostro para vocês aqui essa aqui ó é dois valor de face você gira né ou seja dois reverso mas essa aqui é dois anversos ó dois anversos três e quinhentos que seria um verso as duas e finge né olha lá duas e finge quer ver deixa eu ver o horário aqui ó você vira pega a moeda dá um giro eu nunca vi essa moeda do outro lado vem finge então você duas e finge dos dois lados você já viu essa moeda você tem ela comente aí eu nunca vi eu nunca vi eu só vi pela você vê nem a foto que tem né tem a foto das duas valor de face mas as duas é um é um versos eu nunca vi e ela circula né fizeram para circular aí ok pessoal então a dica de hoje é essa muito obrigado pela visita pela atenção que deus abençoe até os próximos vídeos valeu bom